Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correr só pra achar o mar Eu quero que seu mundo caia no décimo oitavo andar, mas eu vou falar Quero, mas não quero não, esse meu coração não dá pra confiar Quando eu digo que te amo, logo logo eu mudo os planos, beija pra lá Eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo, salvada Esquecer e te lembrar, vai me matando nessa dúvida Eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo, salvada E te esquecer e te lembrar Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correr só pra salvar Eu quero que seu mundo caia no décimo oitavo andar, mas eu vou falar Quero, mas não quero não, esse meu coração não dá pra confiar Quando eu digo que te amo, logo logo eu mudo os planos, beija pra lá Eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo, salvada Esquecer e te lembrar Esquecer e te lembrar, vai me matando nessa dúvida Eu quero te jogar no décimo oitavo Eu quero te jogar no precipício ao mesmo tempo, salvada Esquecer e te lembrar, vai me matando nessa dúvida Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correr só pra salvar E quem gostou pode fazer barulho e você, gente Embaracinho O que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo Hoje está falando, o que está falando Mas eu vou conhecer, o que está acontecendo E se embaracinho Me só dizer, mas eu não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Mas ele quis ter o seu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece Me solta a voz em mim Imagina o seu telefone pagar Leva pras três, só você Eu já me vi de mais Faça o que sempre fez Não me atenda nem uma vez Não me atenda nem uma vez Eu já me vi de mais Faça o que sempre fez Não me atenda nem uma vez Não me atenda nem uma vez Eu já me vi de mais Faça o que sempre fez Não me atenda nem uma vez A banha ponta não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Passou só uma vergonha nessa cara Você não para a conspiração Nenhuma lágrima minha vai ter Meu coração não pertence a você Só na volta se vai A banha ponta não perece Não tem mais se o seu telefone tocar Pra das três, a quatro da manhã Eu não venho a trair Eu já me vi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Pra das três, só na voz e vem Eu já me vi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Se para o abraço meu irmão Fred vai me vir Tá muito seiável Vem uma vez Se para o Gabriel Quem não está Getungista Vem uma vez Falou de gê Buscando o laço primeiro Dvd, segura-se Hoje não tem barra Não tem barra Eu tô deitado na minha cama Tentando esquecer o meu de amor Olhando no pé O papo viajando Fugindo no ventilador A garçom, o celular, o telefone Trave só ele pra mim E será? Ela vai me chamar E será? Nem é de dizer sim pra voltar Eu vou de sacanagem Tô brincando pra que ele entendeu Tem barra nessa dor Coloca meu peito e obra de corisão Eu vou de carregar Eu vou de sacanagem Eu vou de sacanagem Eu vou de sacanagem Tô brincando pra que ele entendeu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ודала a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESSE VIEW STOPDS PANARasteis do Charles, e Charles é o seguinte eu sou fã desse cara por todos os motivos pelo caráter, pela competência mas hoje eu tô bravo com o Charles viu, eu vou explicar por que o Charles quando a gente tava vindo pra cá ele falou assim, Arnaldo aqui no Pará o povo não sabe quantas músicas do Diego Arnaldo não disse Charles, hein aí eu falei assim meu amigo, eu aposto o que você quiser, ele apostou cem reais comigo ele apostou cem reais que ninguém sabia cantar nossas músicas então vamos fazer o seguinte eu vou puxar a música e se todo mundo cantar o Charles ao invés de dar cem reais pra mim vai ter que dar pro Diego e pra mim vai ter que dar pra nós dois não é só pro Diego não agora se ninguém cantar, ele leva cem reais então eu vou pedir pra vocês o seguinte, quem não souber cantar fica quietinho mas quem souber, solta a voz assim e se eu te procurar não abre a porta mas só vocês, viu o que? e se eu se eu te procurar desconsidera só que fogo passe esse amor já era vamos beber porque a mal tá difícil mostrar tô ligando antes por favor, desculpe a hora eu não bebi mas vou começar agora tá tô avisando em nome de tudo que vivemos e já te esqueci e isso nós dois sabemos mas você sabe também que copo vai, copo vem a gente fica assim, ó coração fica pouco e vai te achando que tá amando de novo e se eu te procurar não abre a porta em que eu me vi tô ferrado e se eu te procurar já é minha polícia que eu tô mal intencionado e se eu te procurar desconsidera só que fogo passe esse amor já era mas você sabe também que copo vai, copo vem a gente fica sem luz o coração fica pouco e vai te achando que tá amando de novo e se eu te procurar não abre a porta em que eu me vi tô ferrado e se eu te procurar chega a polícia que eu tô mal intencionado se eu te procurar desconsidera só que fogo passe esse amor já era e se eu te procurar não abre a porta em que eu me vi tô ferrado e se eu te procurar chega a polícia que eu tô mal intencionado se eu te procurar desconsidera só que fogo passe esse amor já era desconsidera 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 só que fogo passe esse amor já era e no começo eu entendia mas era só cama não tinha amor lembro quando você dizia o amor de cidadão e ele chegou e a gente foi desenvolvendo perdendo o medo não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo pra dar um beijo pra dar um beijo ver se eu tô calmo não tinha lugar e nem hora 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 Valeu! Valeu! Ajeita uma viola pra ele, por favor. Pega uma viola. Eu sou muito fã do talento desse menino aqui, mas quando ele põe a viola pra cantar, eu chego e choro. Puxa um pagode aí pra nós. Vai! Agora quero ver aqueles pagodão que você faz lá em Goiânia. Toca esse negócio pra nós aí. Vai, filho! Vai! Sai do chão! Balacinho! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mar, tu me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mar, sua namora melhora. Quem tem um burro empacador, eu falo ele na espora. E as mulher de cana, pode vir quem nós namora. Tem prisioneiro inocente, eu não pulo de uma prisão. Tem muita sogra empreiteira, eu não pulo de uma prisão. Tem muita sogra empreiteira, eu não pulo de uma sombrada. E os irmãs do leão, com meus braços estão quebrados. E os irmãs do leão, com meus braços, eu não pulo de uma prisão. E as mulheres, com meus braços estão quebrados, já puno de uma prisão, Não pulo de uma prisão, não pulo de uma prisão. Que isso, meu beijo! Quer, eye on the prisão... Me dá uma olhada nele e tá no segundo marido. Marido Será que ele não tem medo Da barra do peito no pé do ouvido E essa vai pra mulherada Sorteira Assim ó Muita moça me namora Apesar que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas ou não é mais parceiro Apesar de eu ser casado em cana Eu tô sorteiro E essa agora é pra nós beber No Cristiano assim ó Segura assim ó Tô parado de louvar Assim ó Vida amagurada Quando a dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Olhar na beijinha Tomar um pingão Oh, vida amagurada Quando a dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Olhar na beijinha Tomar um pingão Não aguento mais Olhar na beijinha Tomar um pingão Não aguento mais Olhar na beijinha Tomar um pingão Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Ele gostou Vai, seu foder E essa é a bonacalhão Faz que acatou a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo E já disse que somente a você O que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amar Mas o que é só mesmo Ficar, ficar, ficar E se rolar, rolar Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar só então De mão em mão Assim como você Quero ver Mas eu não volto pra você Vai chorar Você não vai me convencer Vai chorar Se lembro Quando eu chorei por você Vai chorar Mas eu não volto pra você Vai chorar Você não vai me convencer Vai chorar Se lembro Quando eu chorei por você Simbora sim, vai Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que não era assim Paixão que uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me transformou E o quê? Só que você que era acostumada A brincar com outro coração Além de me perguntar Qual é a melhor saída E eu sofri muito por amor Quero ver se bem Chara, me liga e implora meu vestibro Me pede sofoco Quem sabe eu vou te salvar Chara, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou dar te procurar Você não sabe o que é amor Tem tão pouco pensão Quem soubece verdade Não maltratava meu coração Mais um beijo a pouco E vai de boca em boca por aí Isso é todo o meu amor Língua e joa Põe o fim Agora eu tô mais posto A te dar meu mel Procurando a minha roupa Alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Na sua busca de aventura Você vai E vou lá, beija-por Vai dar seu calor A quem não te conhece Sai da minha vida Busque o novo amor Você não me merece E vou lá, beija-por Você não vai mais tocar do meu amor E vai sentir o amargo Toda sua casena E vou lá, beija-por Vai dar seu calor A quem não te conhece Sai da minha vida Você não me merece Vou lá, beija-por Você não vai mais tocar do meu amor E vai sentir o amargo Toda sua casena Meu sabor E vai sentir o amargo Meu sabor Tô vendo uma pequena chance Aqui, mas pode ser cerveja A minha cabeça Me tapeando Me fazendo acreditar Que você mudou Atrás desse sorriso E desse olhar malicioso Tem alguém Que já me fez chorar E dessa vez As que já zerei Vou no cartão Eu já tô vendo três Tá tudo girando aqui E na mão de uma delas Daqui a pouco eu vou cair Eu já perdi Eu já perdi Fazer o quê? O coração tá só no urinurité Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu bem Sai caí Você já perdi Fazer o quê? O coração tá só no urinurité Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu bem Só ganha em você Parabéns pelo seu aniversário Da Biseira Da Biseira Vamos juntos Tô vendo uma pequena chance aqui Mas pode ser certeza Minha cabeça Que tá piando Me fazer pra acreditar Que você mudou É pra ir desse sorriso E desse olhar malicioso Tem alguém Pra me fez chorar E dessa vez As que exagerei No lugar de um Eu já tô vendo três Tá tudo girando A que fez E na mão de uma delas Daqui a pouco eu vou cair Só pra fazer ver Eu já perdi Fazer o quê? O coração tá só no urinurité Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu bem Só cair em você Eu já perdi Fazer o quê? O coração tá só no urinurité Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu bem Só cair em você Você dá sorte que meu bem Só cair em você Segurei, segurei, segurei É o copo do Diego Arnaldo Por favor, obrigado Quem quer o copo do Diego Arnaldo Aí de presente, ó É o copo Esse copo aqui, ó Tem um menino aí Que tá vendendo uns copos, né Tá no camarim, né Tá perdido Cadê o menino que vende copo? Ele deve tá no camarim dele lá Ele tá no camarim dele Ah, já tem aí, ó É o seguinte Esse copo aqui Ele tem até um código QR que fala, né QR Code QR Code Isso aqui Você tira a foto Já vai direto pro nosso perfil Do Spotify lá É só botar pra seguir O perfil do Diego Arnaldo E quando a gente lançar Músicas novas Já vai ser em primeira mão Do Spotify Aliás Todas as músicas Do nosso DVD Estão disponíveis Em todas as plataformas Do Spotify Youtube, Deezer Só que esse copo aqui Não é pra vender É pra dar de presente Quem quer o copo aí? Quem quer o copo? Quem cantar mais alto Vai levar, hein Com a gente assim, ó Vamos ensinar uma vez? Ó, vamos ensinar E depois a gente vai dar de presente Fechado? Assim, ó Eu já bebi Fazer o quê? Meu coração tá só no uniduritê Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu beijo só cai em você Eu acho, Diego Que quem vai ganhar Com certeza é uma mulher, viu? Com certeza Será, parceiro? Cadê os homens daqui? Levanta o braço e faz barulho Aí, ó Você quer ver que as mulheres Vai dar a taca? Vamos ver, eu aí Cadê o grito das mulheres daqui? Falei pra você Ganhou Vou dar mais uma chance, hein Cadê os homens daqui? Levanta o braço Que eu quero ver Não, peraí, peraí, peraí Eu falei pros homens daqui Levantar o braço Metade levantou Metade não levantou o braço Gente O homem que não levanta um braço Ele não levanta mais nada nessa vida, viu? Então, eu vou perguntar de novo Cadê os homens daqui? Levanta o braço Que eu quero ver Agora os corno abaixa Obrigado Você baixou aqui o rio Baixei também Assim, ó Eu já bebi O quê? Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu beijo Mais alto Quero ver Eu já bebi Uma hora escolhe ficar Outra hora escolhe correr Você dá sorte que meu beijo Só caí em você Uma salva de palmas pra vocês aí, moçada E a regra é o quê, gente? A regra é não atender, não Tava aqui combinando com meu coração Ele tá sem condição A gente já tô levando pancada demais A beija na lua e copo na mão Cada gole uma decepção E nenhum dos dois aguentam mais Procurando meu sossego Todo canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meu plano Só vocês, nem importe o quê? A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso viver sem você Se ele quer, mas vai ficar querendo A rodada enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso viver sem você Se ele quer, mas vai ficar querendo A rodada enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo A barra que combinando com meu coração Ele tá sem condição A gente já tô levando pancada demais A beija na lua e copo na mão Cada gole uma decepção E nenhum dos dois aguentam mais Procurando meu sossego Todo canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Com o barra que eu posso viver sem você Se ele quer, mas vai ficar querendo Tá rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Que bonito, que bonito Que bonito, gente Que lindo, né, parceiro Eu chego Eu chego a arrepiado Todo mundo, pessoal da minha direita Você tá me procurando Eu chego a arrepiado Eu chego a arrepiado Você me quer, mas vai ficar querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Isso é cada um dos caras já parado E assim que o trem vai Vai, seu poder Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais E o quê? Já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde jurei, você chorou Minha proposta, você aceitou Andei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você roubou O que eu era, nem sei Quem sou E agora, Arnaldo, hein Aquela povo cantando Aquele trem Quem já sofreu por amor um dia Dá outro copo aqui É o seguinte Ninguém nunca sofreu por amor Porque o amor só faz bem pra gente E se um dia você sofreu por amor É por quem não te merece Anota isso aí E a galera que soltar a voz mais tempo Vai ganhar outro copo Agora o Flema gostou Tudo Eu vou fazer o seguinte Vamos elevar o pensamento Ao ex-namorado A ex-namorada Tem um amigo meu Gustavo Tem uma tatuagem Do beijo da ex No pescoço Eu falei Eu já vi Vamos fazer o seguinte Imagina Aquele de fundo Ligando pra você agora Querendo voltar Você vai pegar o telefone Respirar bem fundo E falar mais ou menos assim Vai pro inferno Você Tá vazado o que? Só eu amei Aí sim Você não me amou Assim vai não Essa dá sede Essa forma é diretamente de Baguari Põe no baile em Assução Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Corridente E ao som de salitar Guapos, guapos a cantar Calopeira, calopeira Eu também vim dançar E agora Agora é o seguinte A turma que cantar mais tempo Eu vou dar outro copo Mas não é cantar alto não É segurar na nota E aguentar mais ganho E vale eu competir também Pode ser, parceiro? Lógico que não Mas não pode Tá doido? Então vai com vocês aqui então Quero ver Uma voz só vocês assim ó E calopei Irei Nunca mais esquecerei Eu terei E o que? E da lopeira Assim ó Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei E da lopeira E da lopeira Uma salva de palmas Pra vocês aí moças Diegão Eu tô com a vontade De puxar uma mulher Pra dançar aqui em cima Do palco Puxa um forrozinho Eita Cadê o grito Das mulheres solteiras Vitor me chote Vitor me chote Negão Eu escrevi seu nome Maré E o que? De sangue Que corre De Sai da tua Veia E vejam só Você é a única Que não me dá valor Então por que será Que esse valor Do teu ainda Solta a rosa Enquanto assim Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então Ela tem nada E nunca fez Assim ó Mas pera aí Vejo o borrô tocando E muita gente Aí Não é hora Pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Jogando o sentimento Seja ali qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode me Escutar meu coração Embaixo do compasso Das a bomba de paixão Vem pra sudambi Pra cego Vem Esse sorte Vai milagre Acontecer Vem pra sudambi Pra cego Vem Esse sorte Vai milagre Assim vai Segura Saio daqui Não mudou Tenho certeza Esse é o meu lugar Tô numa porta Tô ficando esperto Já não pego Se isso tudo é certo Não tem motivo Pra comemorar Aconteceu com o Arnaldo Doeu, doeu Agora não dói, não dói Chorei, chorei Agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se eu não sou preso é assim Não tinha Solta a voz e canta Mas eu tô rindo é boa Não tinha vida Seja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E cada vez se parece o tempo Tanto mais tanto mais comigo Eu agradeço por poder cantar Fala, ya, 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 ya Com o sorte Muito bem Pessoal, obrigado pela presença O show acabou Valeu, falou Brincadeira, brincadeira Agora é a hora que eu mais gosto no show É a hora que a gente pega o violão E começa a atender os pedidos, né Rapaz, vocês dois aí Já matou essa garrafa de velho barreiro, né É, muita pinga Ninguém tem que trabalhar amanhã, não Né, gente E Boneca Eu não conheço, você conhece, Diego? Estou prindou, porque Ó, nós vamos atender os pedidos Mas tem que ser música que a gente conhece Porque se não conhecer Qual que é essa aí que você falou? Nós vamos fazer Nós vamos fazer É uma música que a gente gravou No nosso primeiro DVD Pode segurar o bruto aí, Lorivas É uma música que a gente gravou No nosso primeiro DVD E Essa música Antes de tocar ela Todos os shows Eu gosto De frisar uma coisa Bem importante Peço um minuto A atenção de vocês Pra falar uma coisa Não existe nenhum artista No mundo Capaz de fazer um show Se ele não tiver rodeado De pessoas competentes Então, neste momento Eu peço uma salva de palmas Para os artistas que acompanham Diego Arnaldo pelo Brasil E a nossa equipe técnica também E essa turma aí Faz toda a diferença Né, Lorivas? Esse menino é bom Inclusive, nessa música Vocês vão ver o tanto Que essa banda é diferenciada Segura-se e vai O violão Que o sinônimo de amar É sofrer Ter um aroma de amor Esforçador Esfriou-nos É como ter mulheres E ser sozinho Na solidão de casa Descansar E o sentido da vida Encontrar Quem sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a ação Eu sou vocês Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sentimento De contar os teus segredos Simão e monte, amor é mais Simão e monte, amor é mais Simão e monte, amor é mais Obrigado Agora eu quero atender um pedido Diga, meu irmão Com o Pátio que está aqui hoje O Pampo Rico a gente gravou Lá no primeiro DVD Em Ribeirão Preto É mais ou menos assim Solta aí, Davi Essa vai pra aí O seu talismã Segura aí E vai O Pampo Rico Eu assumo, eu admito Que foi ilusão Terminei Um descuido, um desígio Do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te mensurar E me ver chorar Eu me viro e sentado Feito fogo e sediação E você na minha frente Tiveram-se, eu me perdoa Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento Não consegui Sinturizar Teu pensamento Sabendo que você iria Arrancar de mim E descendo assim É o seu Era que eu me engane Eu me enganei O bem por todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que me tem Eu me deixei Levar E a ilusão Vai te amar Só uma voz Eu me engane Na vida assim Vai Vai E o que É o que que você ama E que te faça O que tem Comigo E vai chorar É da lágrima Que o dia O meu amigo te quer Vou te amar E vai Sentir Na volta de beleza De sangue Que só Te ama Vai Aprender A liberidade Da nova De quem Te ama Gostou Faz barulho A beijar na boca Eu já estava Numa resenha Aqui A tarde Um abraço Para a turma Lá Tudo Mandar um abraço Aí para o Cadê o Cadela de Pombo Cadê o Cadela de Pombo Aí Mandar também Um abraço Para o Ailson Tratador de lixo Que hoje já Já está estourado Né E essa turma Lá Hoje à tarde Falou que vocês Gostam de uma música Que a gente gravou Com o nosso irmãozinho João Neto Federico Para mim Essa música É a música Mais de corno Da história Da música sertaneja Quem já foi corno Aqui Levanta o braço Que eu quero ver Rapaz Mas vocês andam Pulando a cerca Nessa cidade O povo aqui Está em pião Todo mundo aqui Já foi corno Só para tirar a dúvida Quem nunca foi corno Levanta o braço Só quem Ah Ah É Isso prova para mim Que aqui tem Dois tipos de pessoas Viu Diego As que já foram corna E as que não sabem Que foram Né Perigosa Dizem que na vida Todo mundo um dia Vai ter um chifre E um fusca Para mim Só falta um fusca Porque o chifre Já foi Gorjeta do garçom Segura assim Pá Essa história Aconteceu em Guaânia Do nosso produtor musical Davi Feliz aniversário Meu irmão Vou tirar sua sedeira Debaixo do tapete E jogar na sua cara Tudo isso que me fez Não foi a primeira vez E pra não fazer besteira Vou respirar bem cruz E contar até três Por que fez isso Não é o que se fala Entre as vezes Porque o que os olhos Não vê o povo conta A conta que eu paguei As vezes Por isso que ele sempre Nos trazia Na cerveja Mas gelada E nem comprava O café E me parabenizava Dizia que eu tinha sorte Por ter você Como mulher Por isso que você Me arrastava Sempre no mesmo lugar Eu até lhes confiava Mas tive que ver pra ver Que a concheta do garçom Sempre foi em você Sempre foi em você Sempre foi em você Mais uma do Diego Arnaldo E essa é pra tocar Nos porta-malas Tá esperando os corpos da vida Vamos vou te ficar Tá tempo longe assim E o que você nos cair Está bem aqui Em mim Você deve estar dançando em mim Vida é que tá cansada De tanto correr O juízo é que está do garrafo E agora eu penso sem saber Eu só esqueci de você Mas vai dizer Que tá muito feliz E que não quer me procurar Olha pro espelho Tentar se enganar Vai tentando esquecer Tentar que vão tentando te lembrar Ainda vou bater no arroceiro Porque não vai adiantar Vai tentar me esquecer Tentar que vão tentando te lembrar Ainda vou bater no arroceiro Porque não vai adiantar Você pode até tentar Você pode até tentar O que mais vocês querem ouvir aí? Vai Pode falar Que a gente vai atender pedido Já chegou aquele pedido pra mim já, Arnaldo Qual? Aquele que todo show tem Aquele que tem que bagunça Tá falando sério? Já chegou já Rapaz, olha Diz que quando a gente nasce A coisa mais certa da vida É a morte, né? Quando nasce Um dia tem que morrer Eu acho que toda vez que tem um show Sempre vai ter alguém também fazendo uma coisa Que Teve algum show que nunca pediram essa música Nós vamos puxar aqui? Teve algum? Acho que não, né? Não teve, não existe Todos os shows que a gente faz Sempre vem alguém aqui no pé do palco Que fala assim Ô véi Toca o bote azul O contrabaixo Ele O terror das meninas Darby Rapaz Eu lembrei que eu tenho que pagar a conta lá no cabaré Eu pendurei na outra vez Essa música me lembrou Bota a voz e cada vez é assim, vai Tudo assim, vai Noite de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É a dor do amor E a gente cura Vem curar a dor Nesse novo amor Na boate azul Enquanto a noite Vai se agorizando O clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Que foram por mim E a mamada voz Que tava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Vazinho de novo Tive que sair Muito vagamente Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Se era homem ou se era mulher A flor da noite na boate azul Samboleiro Judia do meu fígado Vá! Ai, 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 ai Ai, descreta Samboleiro Comigo Hoje o meu astral Não tá com nada Vou beber cerveja Com os amigos Ela não tem culpa Dos meus séculos Ela não conhece O meu passate Quando ela me abraça E me beija Meu coração Está do outro lado Agora eu quero ver Todo mundo só Pra vocês Quero ver, senhor Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse Vigar com as dúzias Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só o meu feliz Porque não acho certo Mas eu faço A próxima música É a música que abriu as portas do Brasil Pro Diego Arnaldo Quem sabe canta sim Se você quiser voltar Vem forte, vai Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar E você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se acerta Pode acreditar Já viramos a partir do Brasil E de tanto sofrer Nós aprenderemos E o orgulho que é o tanto Já troquemos Já tentamos Sozinhos E com outras pessoas A tarde eu tô Meu olhar tá cheio Que sim Amor eu vou Só você Vem forte O quê? Já passei por quase tudo E tudo tava descartando E sim E logo eu E você Só me lembro Mas seu dedo Nunca te entendeu de novo Já passei por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava Só vocês O quê? Mas prometo Nunca te entendeu de novo O violão meninão O violão tia diz Assim E na bateria Ele Olha legal Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajuda A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer Nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Já troquemos Já tentamos E com outras pessoas Na verdade Eu tô Eu ia Tá certo Que sim Amor Eu vou Tô morrendo Com seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo Tava me acabando E sim E logo eu E você Só me lembro Mas prometo Nunca te perder de novo Mas prometo Já passei por quase tudo e lutava Só vocês querem ver o quê? Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Galera do céu, que coisa bonita Obrigado, hein, filho do carinho Eu nunca vi um povo cantando tão bonito igual vocês aqui de Cana, dos Carajás, viu? Mais um favor pra mim Joga energia positiva aqui pro palco Joga duas mãos pra cima, 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 pra cima Pra lá, pra cá Pra lá, só vocês assim, vai Vou ganhando pros seus braços Mas prometo nunca te perder de novo Vou ganhando pros seus braços Mas prometo nunca te perder de novo Uma salva de palmas pra vocês, moçada Galera, o trem deu até sede de mim, Arnaldo Sério? Já me deu até sede que eu vou até lá atrás do palco beber uma pinga E o Arnaldo vai fazer o primeiro show dentro do solo, é isso? Deve ser Diego? Hã? Você vai ali? Eu vou dar um pulo ali Se tiver uma dupla excelente ali atrás, você manda esse arquivo Pode ser Vai lá, vai lá ver Eu acho que nós temos surpresa Será que tem uns cantor aqui hoje? Eu acho que tem, hein? Procura aí pra mim, Diegão Vê aí E me fala Me falaram que tem uma dupla da cidade aqui que vai cantar com a gente Lucas e Cauã Lucas e Cauã tá aí, chega pra cá, moça Sobe lá, meus irmãos Vem pra cá, vem pra cá Pensa no gordinho que tem um canudo de voz Bora Eu sabia que ele ia trazer coisa boa pra nós E aí, meu jovem Tudo bem? Bom demais Obrigado, Cana Obrigado, Diego e Arnaldo Obrigado por vocês terem vindo aqui no nosso show Os meninos, a gente se conheceu hoje à tarde, talentosíssimos Deus abençoe a carreira de vocês Muito obrigado Fico feliz e honrado de vocês estarem aqui no palco com a gente O que nós vamos fazer? Pode falar com o Darby ali, ó O que vocês querem fazer? Fala lá, fala lá Agora assim, ó Fala um oi pro público aqui, enquanto eles combinam Quem tá solteiro, grita ui Ó, galera, sai de cor Galera de Canaã, sempre nos recebe de braços abertos Prazer em vocês, de coração, cada um de vocês Muito obrigado A gente tem feito um trabalho maravilhoso com vocês Todas as semanas Muito obrigado, viu? De coração, galera de Canaã É isso aí Ó, eu vou ali Tomar uma aguinha E o palco é de vocês Fechado? Muito obrigado Quebra tudo aí, moçada Bora Bora, Canaã Quem tá solteiro, joga a mão em cima aí E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem, já não vivem, já não vivem, já não vivem o mundo em que se perderam E as madrugada, quero sentir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E deixar que amanhã juntos nos encontrar E que passe a ser vida que hoje é só um sonho E que se acabe o segredo E que se aumentem os desejos e assim quando eu te vejo e mudo o destino por um minuto E assim quando eu te abraço me aperta em seus braços por um minuto Quem sabe que eu te vejo de um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço me aperta em seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Obrigado, Canan Boa salva de palmas para os meninos aí, moçada Muito obrigado de coração, viu? Vocês são foda Vem, Gui Arnaldo Ó, humilde são esses dois Hoje a tarde a gente passou a tarde inteira tocando violão Comendo carne assada, né? Os gordinhos tem que comer Por que que você falou? Eu tô gordinho não Tá não, tá não, eu tava aqui Muito obrigado, viu? De coração Banda maravilhosa, viu? Parabéns pra vocês, viu? Obrigado Muito obrigado Deus abençoe a carreira de vocês Galera, quem gostou grita ui Fiquem todos com Deus Com Deus, irmão Obrigado Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe, irmão Obrigado Cadê o Diego, hein? O Diego abandonou eu? Eu tô sozinho no palco agora? Então eu vou fazer uma managem Meninão Tá pegando a guitarrinha assim Vai! Cadê o grito das mulheres virgens? Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Eu quero duas mulheres aqui em cima do palco pra dançar agora. Pode vir, vem. Pode vir, pode vir. Sobe ali, ó. Deixa ela subir, deixa ela subir. Quer ir lá? Quer ir lá? Levanta a mão, a mulher que tem coragem de subir aqui. Você ali, ó, de xadrez. Pode vir. Você aí, ó. Cadê? Já tem uma ali. Falta mais uma. Cadê, 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 cadê? Você quer vir de preto? Pode vir, a de preto. Pode vir. Pode vir. Engraçado, as mulheres levantam, eu aponto, elas refugam. Me falaram que as mulheres do Pará é as mais quentes do Brasil, uai. É sim, é. A fama das mulheres do Pará é que os homens daqui passam bem mesmo, viu. Cadê? Falta mais uma. Levanta a mão, a mulher que tem coragem de subir aqui e dançar. Você pode vir, pode vir. Uai, você levantou, eu te chamei e você abaixou? Dá um saquinho de pipoca ou não? Não, né, vem cá. Pode vir. Venha, 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 venha. Venha. Aí a de short branco também, pode deixar ela. Vem cá, sua. Pode deixar a de short branco subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Cadê? Cadê eu? Deu? Libera aí. Ó. Ó. Aí eu boto fé. Pode vir você também. Pode deixar de short branco vir. Olha só. Deixa eu perguntar. Tem algum homem que tem coragem de subir aqui pra dançar? Não precisa nem... Quer subir pra dançar? Não precisa nem ser muito homem não, também. Pera aí. Cadê as mulheres? Deixa as mulheres subir aqui. Deixa as mulheres subir aqui. Deixa as mulheres subir. Pode ser, eu vou fazer diferente. Venham, meninas. Venham aqui, venham aqui. Uma salva de palmas pras nossas dançarinas aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Que que é isso, gente? Essa aqui já chegou causando. Nós vamos fazer um concurso de dança aqui. Pode ir apagar o bruto, que eu já tô satisfeito com essas mulher aqui em cima hoje. Hoje vai ter só mulher aqui no palco, Paulinho. É o seguinte. Nós vamos fazer um concurso de dança agora. Quem dançar melhor vai ganhar uma viagem com tudo pago pra Paralpebas! Vai, nós tá sem dinheiro, só dá pra mandar ali, Paralpebas. Brincadeira. No final eu vou dar um prêmio pra vocês. Fechado? Fechado? Só que é o seguinte. Quem vai escolher quem é a melhor dançarina? Não sou eu, não é a banda. São vocês que vão escolher. Atenção, meninas. Preparadas? Na contagem. Meu irmãozinho. O Alisson. Um, dois, três, vai! Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Chão, 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 chão. Olha, novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Chão, 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 chão. A galera tá pedindo pra tocar no paledão. As novinhas vão subindo e descendo até o chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Chão, 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 chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Segurou. Que que é isso, hein? Ela tá que tá, gente. Ela tá que tá. Casada, solteira ou tico-tico no fubá? Solteira. Solteira, né? E você? Tico-tico no fubá. Cadê o tico-tico no fubá? Cadê ele? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. E você? Solteira. Tá tudo solteira, né? E tudo soltinha. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o tirateio agora, fechado? Vamos lá, nenê. Comigo assim. Um, dois. Um, dois, três e vai. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Chão, chão, chão. Olha, novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Segurou. 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 Que que é isso, não, depois. Né? Agora vocês vão decidir quem vai ganhar esse concurso aqui. Primeiramente, uma salva de palmas para a candidata número um. Tô bem, tô bem, tô bem. Uma salva de palmas para a candidata número dois. E por último, mas não menos importante, com um metro e cinquenta de altura, ela que praticamente vai ganhar todos os concursos de bis no Brasil. Uma salva de palmas para a candidata número três. Um, dois, três e vai. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão. Olha, novinha vai no chão, 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 chão. Olha, novinha vai no chão, chão, chão. Pedi um paparaparo Uma salva de palmas Para a nossa canção salarina Como prêmio pra vencedora Ela acaba de ganhar Uma hospedagem lá no hotel que a gente tá E vai ficar no quarto do Diego Agora as outras Acabou de ganhar Uma hospedagem no quarto do Arnaldo Vambora, moezada Venha, 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 venha Eu tava ali Ela também, ela também Estava ali Dá uma parada e olhando para A minha conversa com o cegado Bem do meu lado Ficou nas ambas cegas junto dela Falei pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar Fala onde ela está Fala pra ela, chama a voz de mim E o rosto indo e sonhos encantador E o jeitinho só você E o que? E o moço lindo e o sonho encantador E o jeitinho Que me pirou Que me pirou o cabeção Assim, ó Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acabei sem saber Se era um sonho Há algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas Armandilhas Amor Me tiro o pé no chão Daquele amor Perdendo o meu tempo A mãe de inteira E daquele amor Perdendo o meu tempo A mãe de inteira Ela dormiu Ela dormiu E quem te vê passar a se fugir Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o som O teu olhar Eu dei você no ar A incerteza de um amor E me achar Ou nada Ou alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me apoio Sempre A incerteza Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Oh, oh, oh Você quem vai embora Já passava a sua mãe Deixa o meu colchão Ela é pro Na TGP TGP É campeão do mundo Mas era preta que eu nem eu parei Que a lua Diminuía A doida A doida Tá me deixando a horas Dizem que se for sem eu não vai viver mais não E diz Deus O que é que eu faço agora? Se meu grande desse jeito ela me tem Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da soja Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz e Quem gostou com o soro não Eu gostava A senhora se quer não para, vem E se Ciclase 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 Não é lombada, não é, não é merengue, não é, sabe qual é, qual é, chiclete Não é lombada, não é, não é merengue, não é, sabe qual é, chiclete E vocês, vocês? Chiclete Chiclete, é ciclagem É ciclagem, é ciclagem, é ciclagem É ciclagem É ciclagem, é ciclagem É ciclagem, é ciclagem É ciclagem, é ciclagem É ciclagem, é ciclagem, é clicado Ciro, Ciro mogę o Jesus E charo, charo E charo Jaro Ciro E sou pragueiro Só guerreiro Fica solteiro E não é mais o quê E sou praeiro, sou guerreiro E tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais herói, quero mais beijão Quero mais tivereiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais digno Quero praia e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro dos tempos de paz As meninas de Minas Gerais Geral, tira o pé do chão Porque é só prazer Eu não Eu sou pro mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque é só brasileiro Eu sou pro litoral Eu sou pro mundo inteiro Eu sou do carnaval Pra quem tá bonito eu quero ver assim E sou praeiro, sou guerreiro E tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro E tô solteiro, quero mais o quê? Sa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL